Estava dando herança, Jesus estava restituindo a herança que um dia o homem perdeu no Éden E que herança é essa? É a herança da vida eterna Labracomia, lagachai Jesus não morreu na cruz Ele comprou a sua salvação Jesus não morreu na cruz Pra um dia na eternidade ficar fora Ver você fora da eternidade Não, dá pra você dar uma glória? Você não está entendendo Jesus não morreu na cruz Pra um dia lá na eternidade Ele dizia, cadê Jailson aqui na eternidade? Cadê o pastor Calvinei aqui na eternidade? Não, ele morreu na cruz Porque ele vai dizer Lá está o irmão Lá está a missionária Priscila Está aqui eles Eu morri pra dar essa herança Dá pra você dar glória a Deus aí? Glória Calavacai Você está nos lugares celestiais Enquanto alguém está na barra Mentindo, usando droga Deus está dizendo assim Eu te coloquei nos lugares celestiais Eu te coloquei nos lugares celestiais Venha O diabo mandava em nossa vida Fazia peteca Colocava você pra lá Faça isso, fazia Faça aquilo, fazia Mas não fazemos não Nós fazemos a vontade daquele que morreu na cruz O diabo não manda mais na sua vida O diabo não manda mais na sua vida Dá pra você dar glória a Deus O diabo não manda mais em você Glória a Deus Jesus é o teu Senhor O diabo já mandou na minha vida Faça isso, fazia O que eu não queria fazer Ele não botava pra comer Mas hoje eu tô dando uns prejuízos Saqueando o inferno Dizendo para o diabo debaixo do sangue Hoje eu estou assentado em lugares celestiais Jesus comprou a nossa salvação O maior dom que Deus deu pro homem É a salvação da sua Quando a gente morre A gente O problema do pecador e do ímpio É que eles não sabem Eles estão caminhando Cada um deseando Pelo seu próprio caminho Mas nós A Bíblia diz que Jesus é o caminho A verdade e a vida Por onde estamos andando Nós estamos numa caminhada Numa jornada E a gente sabe pra onde tá indo Nós estamos indo pra onde? Para a pátria celeste É pra lá que eu estou caminhando A nossa jornada não parou Não cabe Não fique de cabeça baixa A tribulação vem A luta vem A prova vem Mas vai andando Vai andando Porque o nosso alvo É um dia Quando o rei vier Ele vai chamar O nosso nome E lá pra candarabacai